Sessão Faroeste apresenta mocinhos, bandidos, roubos a banco, tiro, grandes e lindas paisagens do Velho Oeste com seus cavaleiros audazes e a interpretação de famosos artistas que fizeram os melhores filmes de Faroeste de todos os tempos. Assistam aqui! Eu quero assistir pai, eu quero assistir. Vou chamar o volante da criançada, o vizinho aqui. Eu quero assistir esses filmes de Faroeste. Eu não assisti, eu nunca assisti, né pai? O Homem das Terras Bravas Uma distribuição Cinema International Corporation Versão Brasileira, Herbert Richards Arizona, prisão territorial, 1898 Muito bem, holandês, fora. Muito bem, vamos. Andando, andando. Vamos para fora, McBain. É hora de tirar a ferrugem. Você vai sair esta semana. Não podemos mandar você embora cheirando mal, podemos? E aí, Dick, venha cá. Você sai amanhã ou daqui a dez meses. Preciso de um parceiro lá fora, você. Por que não matam logo ele? Eles não fazem favores, você sabe disso. Talvez a gente esteja matando ele. Ele está respirando mal. Põe ele no chão para beber. Que tal ser meu sócio lá fora? Não, eu não faria sociedade nem com Deus. Muito bem, rapazes. Lavem direitinho. Antes e depois, louco. Lembre-se de lavar atrás das orelhas. Chega em frente, louco. Pode seguir em frente e se lave. Já que está nisso, lave as roupas em você. Por misericórdia, Jesus. Ajuda-nos! Ajuda-nos! Vamos puxar para cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ajuda-nos com força. Mais um pouco. Mais um pouco. Aguente-se vivo lá. Vamos. Vivo. Vai. Vivo. Fecha. Isso é que é mais reforço. Vai, mais força aí. O idiota fingiu estar se acolhado. E você culpa ele? Não. Ela está fingindo. Não é mais reforço. 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 Bom trabalho, holandês. Ele podia ter me matado. Diante da junta de condicional do território do Arizona, como exemplo para todos os internos, entre os muros da prisão de Yuma, eu assim declaro Peter Van Heck, vulgo holandês, um homem livre. Eu o condecoro por sua rápida ação, salvando a vida de um guarda da prisão, ante um perigoso e mortal ataque por um dos internos. A junta decide, com relação referida interno, John McBain, uma vez que ele não atingiu de fato o guarda da prisão, sendo contido pelo interno Peter Van Heck, John McBain tem acabado de cumprir a sentença total de dez anos, incluindo quatro anos de confinamento na solitária, pelo crime de assassinato. Ele será também libertado neste dia. Assinado todos os membros da junta. Obrigado, senhores. Tirem as correntes deles. E holandês, assim que tirarem as correntes, venha me ver. Você é muito esperto, moço. Ao bater em mim, tirou dez meses das costas. São dois favores que lhe devo, obrigado. Obrigado por nada. Nada. Eu não gostaria de me afogar. Você pode se afogar quantas vezes quiser, holandês, desde que eu não esteja acorrentado em você. Bem, aqui estão os seus pertences, holandês. E todo prisioneiro solto tem direito a uma passagem de diligência num raio de quatrocentos quilômetros, além de uma moeda de ouro de cinco dólares, o que é uma ninharia para você, não é? Eu vou guardar como souvenir. Eu jamais consegui entender você. Esse lugar é para assassinos, ratos, arruaceiros, bandidos, não para um homem com seu estudo e capacidade. Engenheiro de minas, especialista em avaliação e geólogo. São apenas rótulos. E assaltante da remessa de ouro de Prescott. Isso eu neguei. O delegado encontrou uma das barras de ouro em seu quarto no hotel. Foi colocada lá. Ah, é claro. Como todos os outros na prisão de Yuma. Você é inocente. É. Eu aconselho você a ficar longe de Prescott. Seu amigo delegado ainda está lá. Obrigado pela passagem, por sua moeda e pelo seu conselho. Lembre-se do que eu lhe disse, hein? Pode ficar tranquilo. Eu aqui não volto. Então, meu primeiro trago por mim. Não vou esquecer disso. Espero que se divir. Fica logo. Adiós, muchacho. Não se vai. Tu vai melhorar. Fica aqui. Ei, não se esqueça de escrever, hein? Eu escreveria se pudesse, mas nunca aprendi. Até logo, rapaz. Até logo. Você voltará, Mark. Mas da próxima vez não vai sair. Estou guardando uma cova para você na colina. Buraco de sete palmos. E uma bela filha de pedras para montar sobre sua cara gorda. Vamos dar uma covação. Vamos dar uma covação. Vamos lá. O que quero? Vamos cá. Vamos lá? Todas essas terras pertenciam a um homem chamado Macbeth. Um homem chamado Bascom roubou as terras dele. Não! E como se sentiu o homem que foi roubado? Sentiu vontade de matar Bascom. E foi o que ele fez. A esquerda fica a parte mexicana da cidade. Os donos da mina os trouxeram para trabalhar no barato. Calma-se, senhora. São apenas os mexicanos disparando bombas devido à fiesta de amanhã. Eles comemoram com fogos. É uma batalha simulada. Deviam ficar e ver. Vamos ficar, mamãe. Sabe, às vezes eles ficam tão empolgados... que chegam até atirar em alguém. Nossa! Não vamos sair dessa diligência, filha, até chegarmos a Jerôme. Adeus, senhoras e uma boa viagem. Não, não. Peter Vanheck. A suíte real, por favor. Peter Vanheck. Você é novo aqui, não é? Ahm... esta suíte está ocupada. Assim como todos os quartos do hotel. E todos os outros hotéis da cidade. Talvez encontre no estábulo depois da ponte. Gosto de cavalos, delegado. Mas não como colegas de quarto. Você não vai ficar em Prescott. Isso é uma pergunta ou uma afirmação? É apenas um conselho holandês. A menos que queira uma passagem de volta para a prisão de Yuma. Sob qual acusação? A acusação da corte. Só estou aqui há quatro minutos. Nem você pode me chutar daqui tão rápido. Não me tente. Por quê? Se não você coloca outra barra de ouro em meu quarto? Deu certo da última vez. A menos que você queira ver a sua própria lápide a caminho do inferno, pegue a próxima diligência. Ela sai daqui amanhã ao pôr do sol. E você vai gostar. Ela atravessa o deserto à noite. É bem mais frio. Sabe, tem muita sorte, delegado. Ela se ajusta perfeitamente aos meus planos. Estarei nessa diligência ao pôr do sol. Anote isso, por favor. Não, não. Ele não vai precisar. Levarei você pessoalmente à diligência. Muita bondade sua. Quanto ao meu quarto? Quarto 103, senhor. Não é a suíte real, mas é um quarto adjacente. Eu posso levar a sua bagagem? Ah, não. Não, obrigado. Eu conheço o caminho. Tem alguém aí fora? Sim, estou aqui. Ah, senhor. Pode me fazer um favor? Claro. Obrigada. Há uma caixa de chapéu aí fora. Pode passar por cima da porta para mim? Qual é o problema? É tímida demais para sair? Eu não sou tímida. Estou trancada. Bom, então vou buscar a chave. Ah, não. Não faça isso. Mas eu só queria o chapéu. Bem... Eu... Você tem um gancho de abotoar? Tenho. Passe por baixo da porta, por favor. Parece ótimo. Você também. Perdeu a sua chave? Ah, não. O meu grande amigo não gosta que eu conheça outros homens. Por isso ele me tranca quando tem de sair. Você entende, né? Claro que eu entendo ele, mas... Por que é que você aceita? Se um cavaleiro lhe concede a honra de se tornar seu amigo, não acha que se deve fazer o que lhe pede para fazer? Isto é, se fosse uma mulher. Talvez. Pode dar a minha caixa, por favor? Ah, sim, claro. Obrigada. Até logo. Ah, você não pode sair agora. Isto é, enquanto não trancar a porta de novo. Sabe, eu usei essa suíte durante um ano. Mas está mais bonita agora. Está bonita, mas ainda está solitária. Honestamente, eu me sinto tão só. Estou louca para conversar com alguém. Eu imagino como. Obrigada mais uma vez. Até outra hora. Agora que já sei o caminho. Tchau. 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 Poço fechado. Perigo, não se aproxime. Tchau. 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 A que profundidade você está? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Diga-lhe que o holandês está aqui. Quero falar com você, Sampo. Saiu antes, não? Dez meses antes. O delegado sabe que está na cidade? Ele já me saudou pessoalmente. Ele vai deixar você ficar? Até amanhã à noite. É tempo suficiente. Suficiente para quê? Me sirva uma bebida e lhe digo. Olá, Comanche. Então, como foi em uma? Nada mal. Conheceu um preso lá chamado McBain? Sim, saímos juntos. Por quê? Ele matou o irmão do Sr. Lonsbury, o Bascom. É melhor eu dizer ao Sr. Lonsbury que ele está solto. Que tipo de homem é esse Lonsbury? Gostaria de conhecer. Ah, é um desses cavalheiros. Ele veio de Boston. Acho que ele se casou com a irmã de Bascom por dinheiro. Sei que não se casou pela cara dela. Mas a gente perdoa qualquer rosto por 20 milhões de dólares. Gostaria de ter 100 mil dólares dessa fortuna. Pelo quê? Pelo que eu vim fazer aqui. Escuta aqui, holandês. O Sr. Lonsbury não é o tipo que se mistura com o seu tipo de negócio. Não? Absolutamente não. E quanto àquele negócio que você fez através da fronteira em outubro último? Que fronteira? Ah, a oito quilômetros de Nogales. Creio que se tratava de dez mil cabeças de gado, hein? Passaram escondidas pela fronteira. Quem lhe disse? Isso não importa. É verdade? Ah, mas o Sr. Lonsbury não iria... Iria, foi e vai. Sabe, não há nenhum homem que não queira ser mais rico. Diga-lhe que eu posso conseguir 100 mil dólares para ele em 24 horas e ele me verá. Talvez leve algum tempo para eu ajeitar a entrevista. Eu não tenho muito tempo. Ah, do contrário, ele não precisaria de você nem de Lonsbury. Chame-o. Entra. O McBain está aqui e quer ver o senhor. Por que não disse a ele que eu estava fora? Ele disse. Deixei de acreditar nele há dez anos. Mande o Joe até o rancho do Lonsbury. Você viu o xerife? O xerife? Eu acabo de chegar. Parece que ele não gosta dos internos em Yuma. Eu paguei pelo que fiz. O que você quer, McBain? Eu volto depois. Não vou estar aqui. O que você quer? Trabalho. Por que alguém empregaria você? Você é um assassino. Eu não quero sermão. Eu quero trabalho. Parece que você me vendeu seus cavalos uma vez. Bem barato. Tive de vender. O advogado queria dinheiro. Tudo que eu tinha. Bom, me conta o trabalho. Aquela prisão lhe fez muito bem, McBain. Parece que você vivia exigindo as coisas antes. Agora você está me pedindo um favor, não está? Sim. Será que posso dizer que você está implorando? Você está me humilhando. E sabe muito bem que eu não gosto disso. Eu só estava brincando. O que é um jantar para celebrar a nossa liberdade? Um outro dia. Olha, tem um negócio. Para três pessoas. Você é a segunda. E voltar direto para Yuma? Eu quero ser o que sempre fui. Um trabalhador. Dez mil dólares por duas horas de trabalho. É muito simples. É como roubar de você mesmo. Pense bem. Talvez mude de ideia. Não quero mudar de ideia. Ei. Conheça esse cara. Vamos brincar com ele. Não. Aí vem uma mexicana correndo muito. Vamos laçá-la e contar quantas anáguas ela tem. Se é que tem anágua. O que é que a gente fez? O que é que a gente fez? Não. Lága! Alma, alma. Como que a gente fez? É aqui. Como era? Como era? Já se divertiram? Nós só começamos. Pode brincar com ela amanhã. Não vou esperar até amanhã. Vai ter que esperar, senhor. A CIDADE NO BRASIL Não se divertirá. Não se divertirá. Diga para ele me procurar. Você atirou em mim? Você ficou maluco? Desde quando foi contratado para proteger amigos de mexicanos? Ele está desarmado. Vamos, parem com isso. Obrigado, moço. Espero lhe retribuir um dia. Não, não vai, Macbeth. Como é que você sabe o meu nome? Você é novo aqui. Recebemos informações de uma para esperar você e o holandês. Ele tem até amanhã à noite para dar o fora. E você também. Meus parentes fundaram esta cidade. Eu tenho direito de ficar aqui. Não tem direito em lugar nenhum. É um ex-presidiário. Saia da cidade. Veio. Acho que você morrerá novo, filho. Senhor, a senhorita quer que procure-a-a. Está certo. Não, não. Você é bem rápido. Nunca encontrei ninguém melhor. Sampo, aquele mestiço e aqueles dois brutamontes ainda trabalham para você. E se trabalhassem? Diga a eles para se acalmarem. O delegado já os advertiu três vezes. Eu falo com eles, Les. Obrigado. É um bom homem para se ter por perto. É, eu tenho um acordo com ele. Não existe esse negócio de acordo com o homem da lei. E quanto a Lounsbury? Ele virá aqui ou iremos até ele? Ele virá a nós. Estarei lá no hotel em uma hora. Ótimo. Anita! Anita! Aqui está o senhor que te ajudou. Eu digo à polícia que este senhor se foi com o seu amigo. Não lhe viu? Nadie. Bom amigo, aí nos vemos. Por favor, senhor. Ela vai ter um bebê. Sabia que eu era mexicana quando me defendeu? Sim, senhora. E por que se incomodou? Pepe disse que o xerife mandou o senhor deixar a cidade. Por minha causa? Não precisava fazer aquilo. Meus amigos sabem que fez aquilo. Agora são seus amigos. Ela está sofrendo muito. Eu estava correndo para vir ajudá-la. Agora o senhor pode ajudar. Segure a mão dela. Eu acho melhor esperar ela fora. Por favor. Segure a mão dela. Você sempre ajuda quando os bebês vão chegar? Muitas vezes. Por que não chamam um médico? Não há dinheiro para médicos aqui. Houve uma época em que tive um bebê. E não havia dinheiro. Não havia ninguém. Fiquei sozinha. E quando eu gritei por alguém, como ela agora, não veio ninguém. Ela não fala a sua língua. Por isso posso lhe dizer o que aconteceu. Meu bebê nasceu morto. Já vai. Holandês? Sim. É aqui. Ali dentro? Um homem na posição do Sr. Lonsberry tem que ter muitos locais. Ele tem muitos negócios. É, eu diria que sim. Senhores, entrem. É um grande prazer, Sr. Van Herc. Sentem-se, por favor. Obrigado. Devo admitir que a mina da minha esposa foi beneficiada por seu trabalho e seus cálculos. Sabe, foi uma pena não termos nos conhecido antes que o senhor fosse... Fosse embora. Estou certo que teremos nos tornado amigos. Deixa-me servir, Sr. Brand. Pelo que eu soube, o homem que minha esposa indicou para dirigir a mina de boa tinha toda a autoridade. Que tipo de homem ele era? Mentiroso e ladrão. Me fez parar na prisão. Ele era pior do que... Bascon. Não querendo ofender. Não. Eu não conheci o irmão da minha esposa, mas sei que ele era um garancioso. E o que o administrador fez ao senhor? Eu fiz um acordo com ele para repartirmos todos os veios novos que eu descobrisse. É? Bem, eu descobri três, marquei-os e... Nem sequer recebi um obrigado. Ah. E ele jamais deu a minha parte. Suponho que não tinha um contrato. Não, não tínhamos contrato, apenas um aperto de mão. Não poderia levar um aperto de mão ao tribunal? O senhor não acha que eu e minha esposa somos responsáveis por promessas feitas sem o nosso conhecimento? Oh, não. Claro que não. Ótimo. O senhor Sampol disse que poderia conseguir, através de sua ajuda, a soma de 100 mil dólares dentro de 24 horas. Qual é o porém? Não existe, porém-se. Vai receber em ouro a 10 dólares a onça, preço do mercado. Eu não estou entendendo. O ouro é... negociável livremente. Mas este ouro tem quartzo junto. Muito pouco quartzo, mas bastante ouro. Dentro de 24 horas. Não me diga que pretende assaltar uma mina. É isso mesmo. O quê? Não seria a mina Lisboa. Eu não iria roubar minha esposa. E eu seria tolo de lhe oferecer dinheiro se eu fosse assaltar a mina de sua esposa. Bem, deve ser a nova esperança. Você trabalhou lá também. Eu trabalhei numa duze de minas nesta área. Perfurei mais de 100 buracos. Esse veio deve ser imensamente rico para você abrir mão de 100 mil dólares. Obrigado. Você é um bom minerologista. Por que não extrai o ouro sozinho? Porque eu não tenho tempo. Prometi estar na diligência amanhã, ao pôr do sol. E carregar meia tonelada até a diligência deve ser difícil. Mas o senhor pode fundi-lo através da mina Lisboa. Ninguém irá perceber. Acha mesmo que conseguirá 100 mil dólares no tal veio? 200 mil. Metade para o senhor e metade para mim. Vou precisar de 11 mil dólares sem dinheiro para as despesas. O restante dos 100 mil dólares o senhor pode me pagar em cédulas. Amanhã, às cinco horas. Suponha que a Jano veio mais de 200 mil. A sorte será sua. E eu não vou reclamar. Terá o dinheiro amanhã? Sim. Adiante a ele, 11 mil da conta especial. Sim, senhor. Eu presumo que poderá entregar o ouro em meu rancho. Sim, às cinco horas. Sabe, esta é a primeira vez que eu fecho um negócio com um aperto de mão. Desde que o administrador da Lisboa me traiu. Bem. Logicamente, não podemos ter um contrato por escrito sobre isto. Vamos ter de confiar um no outro. Quem você vai usar para o serviço? Quero usar o Vicente. Por quê? Pessoalmente, não confio em mexicanos. Pessoalmente, eu confio. Até me esqueci do álamo. Gostaria de viajar comigo? Para onde? Nova York primeiro, depois Londres, Paris. Paris? Mas isso levaria meses. Bem. Você disse que tinha de estar aqui para o divórcio ou sua esposa ficaria com todas as propriedades? Sim, sim. Mas isto será ajeitado. Como? Minha esposa vai conseguir o divórcio antes de partirmos. Sr. Lansbury. Você me ama? Eu sempre tento fazê-lo feliz. E quanto me amaria se eu não fosse rico? Não muito. Foi o que pensei. Quanto você me amaria se eu não fosse bonita? Bem, isto é uma coisa diferente. Não, não é. Um homem ser rico é exatamente igual a uma mulher ser bonita. Portanto... Esta é a minha casa. É sua, se você quiser. Entre, por favor. Sabe, parece quase humilhante. E é que lá estava uma vida toda nova dentro daquela... daquela criancinha. Uma nova vida. Por que você ficou sozinha quando teve o seu bebê? Seu marido não pode ficar com você? Não havia nenhum. Onde é que ele está agora? Não era casada. Talvez meu bebê tenha nascido morto porque eu era uma péssima moça. Eu acho que sim. Ninguém conseguiu me convencer que foi uma péssima moça. Nem me lembramos. Você é boa. Boa noite, senhorita. Vai embora. Soube que a lei advertiu meu amigo e eu. Bem, achei que mil dólares ajudariam a ele. O senhor é muito bom. Bem, apenas um sinal. Ele vai receber mais nove mil depois. Por favor, sente. Obrigado. Sabe, na verdade, ele não é mau. Ele é vaqueiro. E com dez mil dólares, poderá comprar um bom rancho, com bastante alimento, árvores, sombra. Você tem sorte em ter um amigo como ele. É. Talvez queiram conversar a sós, né? Muito obrigado, senhora. Por que eu me pagaria dez mil dólares se pode contratar metade da cidade por quinhentos? Eu lhe devo algo. Vou salvar sua vida? Ah, não vale isso. Eu prefiro meu próprio palco. Vamos chamar de justiça poética. O que é isso? Você vai vir amanhã às quatro horas se estiver comigo. Para quê? O que é que vamos fazer? A mina Lisboa. Bem, nós vamos assaltá-la. A mina Lisboa? Ela está em minha propriedade? Em sua ex-propriedade. Para mim, ela sempre será. Ora, mas o que é que há? Você é maluco? Me contratar para roubar a mim mesmo? Foi o que eu quis dizer por justiça poética. Pretendo tirar uma fortuna da sua mina e o mínimo que eu podia fazer seria incluir você. Mas por que eu? Como eu disse, eu lhe devo algo. Você vai comigo? E nós vamos sozinhos? Precisamos de alguém quentena de pólvora. Vicente, o melhor do território. Será que ele aceita? Eu acho que sim. Vamos confirmar. Vem. A gente vai andar um pouco por aí. Eu posso voltar? Eu vou esperar. Muito obrigado, senhor. Disponha. Vamos. Pena que vamos perder a fiesta amanhã. Nunca viu uma? Nunca liguei. Ah, os mexicanos fazem um grande espetáculo. A propósito, você tem arma? Ah, ah. Então é melhor a gente comprar uma. Vicente, abra. Quem está aí? Quem está aí? O holandês, amigo. Vicente, amigo. Ah, senhor, bom arroz. Há quanto tempo eu sinto fazer você esperar amigo. Ah, eu tenho uma nova esposa, entendeu? É, entendeu? E um bebê novo. Ei, entra, entra, que bom. O que você vai fazer amanhã às quatro da tarde? Eu trabalho na Lisboa. Todas as tardes às quatro nós explodimos. Não se preocupe, eles são meus amigos. O que você acha de explodir um veio para mim por quinhentos dólares? Hã? Isso é um ano de salário. Bolas, eu explodiria a montanha toda por quinhentos dólares. Onde é que fica isso? Bolas, põe o lampião aqui. A Lisboa? Como? Onde? Bem, ô, senhor, nos encontramos aqui às duas e meia e subimos através dessas construções abandonadas até o velho poço número dois, aqui. Aí descemos pelo poço até esse túnel. Ah, conhece esse túnel, está tudo bloqueado, barricado. Eu o bloqueei há dois anos atrás. Bom, se o seu veio está aqui e é tão rico, por que você bloqueou? Porque um aperto de mão não significa nada. Escuta aqui, eu não sou mineiro. Como é que você sabe se o que procura ainda está lá? Bem, eu fui dar uma olhada. Há uma parede de ouro sólido, quase tão espessa quanto o seu braço, exatamente aqui nesse trecho. Quando explodir, você poderá tirá-la com um corte de quatro buracos. Quatro buracos? Eu não gostaria que fosse tão forte, chefe. Por que não fazer nove? Não vamos ter tempo. Estarão trabalhando perto de lá. Eles estão bem aqui. Ah, quer dizer isso para mim, eu trabalho aqui todos os dias e o chefe sabe, é um feitor de escravos. Sabe, eu gostei dessa, é uma boa peça contra ele. Muito bem, eu topo, eu explodo quatro, seis, eu explodo tudo, o que você quiser. Vamos precisar de uma carroça, dinamite e ferramentas. Temos que explodir no mesmo horário que a explosão diária da mina é feita. Exatamente às quatro horas. Quatro horas. É, mas se a gente atrasar, a gente cancela. Não podemos atrasar. Temos que trabalhar em conjunto. Dez minutos depois da explosão, nós temos que estar fora da mina. É, mas e depois? O que vamos fazer com o ouro? Já ouviu falar no homem chamado Cyril Lonsbury? A mulher dele é a dona da mina. É, irmã de Besson. Mas o que esse Lonsbury tem a ver com a gente? Ele vai trocar o ouro por dinheiro. Parece que todo mundo por aqui está roubando de todo mundo. Querido, você está aqui? Bom dia, querida. Onde você aprendeu a falar assim? Você disse isso ontem, antes de eu ir dormir. É a última coisa de que me lembro. Você levantou cedo, hein? Eu trouxe a carroça. Esse é o dinheiro que sobrou. Põe ele em seu cofreio, como pagamento do meu pouso e comida. Você me procurou como um amigo. E eu fiz tudo o que você quis que eu fizesse. Mas você vem com dinheiro e estraga tudo. Não me deve nada. Por que não? Ora, você me ajudou lá na ponte. Porque seu coração mandou. Sim. É por isso que eu quero que continue aqui. Eu gosto de você. Claro. Afinal, eu sou tão bonito. Você pensa que eu tenho 16 anos de idade e que vivo sonhando com um homem bonito como um cartão postal? Não. Eu olho para dentro. E o que eu vejo por dentro, querido, é muito bom. Eu quero que você fique aqui por muito tempo. Eu tenho que ir embora depois de amanhã. Quero que você pegue esse dinheiro e dê a qualquer médico que prometa atender sempre que suas amigas precisarem de ajuda. Como ontem à noite. Recebeu tudo isso pelo que vai fazer? O que vai fazer por todo esse dinheiro? Não muito. Não muito, mas pode ser morto. Talvez. Por que decidiu fazer isso? Eu não sei. Talvez tenha sido aquela garota ontem à noite que poderia ter tido seu bebê sozinha. Talvez porque não vale a pena ser pobre sem amigos. Ou talvez porque temos de ser maus quando queremos ser bons. Mas também pode ser apenas por uma justiça poética, só isso. O que significa isso? Não me pergunte. É certo, talvez, quando eu voltar, eu terei vingado uma trapaça que fizeram comigo. E que me custou dez anos em uma. E a solidão. E você vai comprar aquele rancho no México? Ah, eu conheço um belo rancho lá. Durango. Terra de primeira. E uma casa linda perto de um riacho. E tem sombras e belas árvores em toda a volta. Sim, se as coisas correrem bem, eu irei pra lá. Você gostaria? E aí, Alita! Abra! O que você quer? Eu quero você. É, o Comanche, eu tenho dinheiro. Está embora! Não vou, não. Eu vou entrar se quiser ou não. E aí, Alita! Abre! Deu fora daqui. Você ouviu, minha esposa. Sua esposa? Abre! Mas... Eu me sinto muito. Agora você sabe quem eu sou. Não. Eu olho para dentro. E o que eu vejo é bom, querida. Olá. Eu não pensei que estivesse aqui às duas horas da tarde. Desculpe, eu estava tirando um cochilo. Eu não pretendia surpreender você, caso eu pudesse roubar alguma coisa. Eu não creio que tenha alguma coisa que eu precise. Obrigada. Ah, não. Vim apenas trazer isso. O que diz o bilhete? Apenas obrigada. Desde que conheci você, tudo o que você me diz é obrigado, obrigado, obrigado. Por que você é tão agradecida? Isso não é muito gentil. Por que você não para de bancar inocente? Inocente? Eu sou a garota menos inocente que você já conheceu. É mesmo, é? Acho que já lhe disse o que sou, mas você parece que não entende. Querida, está ficando mais clara. Ótimo, porque eu detesto fingimentos. Eu agradeço o seu interesse em mim. E eu sei o que quero. Estou disponível. Sabe, quem quer que seja você, meu bem, você me deixa confuso. Isso quer dizer que gosta de mim? Claro que sim. Obrigada. É bom ser apreciada. Sabe, essa é a pior coisa para uma garota em minha posição. A solidão. Eu não tenho amigos. Sei, o papai pode dar umas palmadas, não é? Ele pode. Muitos homens são ciumentos. Mas se tem um homem que me ame, me sustenta e vai se divorciar da esposa, se eu for esperta... Eu tenho que aceitar. Você tem razão. O que é que há? Nada. Eu só queria fechar a porta. Adeus. E você sabe onde nos encontrar? Vamos. Nunca! Não. Você tem razão. Eu tenho razão. Não. 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 Se colocarmos os bonés, pensarão que somos da equipe de pesquisas. Trouxe tudo? Trouxe, sim, chefe. Todas as ferramentas? Tudo. Então vamos subir pelos fundos. Vamos lá. Devagar. Tenha cuidado. Os pavios adenamitos estão no saco. Calma. Com cuidado. Calma. 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 Zé, zé. A madeira está podre. Eu não disse que não ia ser arriscado. Agora não podemos vacilar. Vamos. Deixe as ferramentas aqui, Vicente. Apague as velas. O que é isso? Chegamos tarde. Já começaram a perfurar. Macbeth, seu trabalho será nos informar assim que eles terminarem. Vamos. Traga a corda. Melhor que seja como você disse. Eu sinto que alguns homens sentem quando estão sob a terra. Está doente? Não é isso. É uma palavra difícil que eles dizem. Claustrofobia. É isso mesmo. Você vai ficar bom quando vê o ouro. Vamos, rapaz. Não esqueçam nada, Macbeth. Onde estão as velas? Vamos, rapaz. E pensar que eu criava gado lá em cima. Isso tudo aqui era meu. Vicente, vamos trabalhar nisso. Tá bom. Eu vou fazer os buracos aqui, aqui, aqui e aqui. É toda sua. Me dê a corda. Você fica vidiando. Um puxão se houver problema. Dois quando estiver tudo certo. Se quiser que eu ajude com a marreta, eu já quebrei mais pedras em uma do que você pode imaginar. Toda vez que eu ergui a marreta em uma, eu pensava nesse lugar. Vamos lá. Vamos lá. Um momento. Um momento. Peraí, peraí, peraí. Um momento. Estamos atrasados. Vamos rápido. Vamos lá. Santa Maria, Madre de Deus, intercede com o Senhor por nós, pecadores. Amém. Em nome do Padre e do Espírito Santo. Ei, Pedro! Pare com isso! Quem mais está na marreta aqui? Pare. Eu podia jurar que ouvi outra marreta. Talvez seja fantasma. Muitos homens morreram aqui enterrados ano passado. Ei, você vai assistir a festa hoje à noite? Não é? Eu não consigo. Muito bem. O pessoal das marretas pode parar. Pode parar! Entra agora o pessoal da pálvora. Pessoal está saindo, só ficar o capa atrás e o pessoal da pálpebra. Estamos prontos. Prontos ou não, vamos ter que explodir essa carga. Vamos logo com o pavio. Se quiser, ficar com a cabeça sobre os ombros. Muito bem. Próximo. Volte e veja. Se estiverem mais adiantados, estaremos mortos. São quase quatro horas, Bill. Vamos com isso. Certo, Joe. Podemos disparar isso aí? Tudo pronto, Joe. Estão na nossa frente. Traga a corda. Está bem. Vamos disparar! Dez buracos! Vamos disparar! Dez buracos! Deixe os pavios curtos. Estamos atrasados. Saia daqui. Quando começar a queimar, será rápido. Assenta os pavios. Está bem, Joe. Saia daqui. Quando começar a queimar, será rápido. Vamos, vamos logo, já estamos atrasados. Vamos, temos que entrar lá. Usem isso. Vai, pegue. Parece que há problemas no Velho Poço 2. Será que está desabando? É, pode ser. E se desabar aqui? Não, 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 não. Não fique nervoso, filho, já vi postos abandonados antes. Se ninguém estiver perto, ninguém se machuca. Vamos. Em toda a minha vida, nunca vi nada parecido com isso. Aposto que estamos olhando para um milhão de dólares. Vamos, vamos levar tudo o que pudermos. Vamos, me dê um saco. Pusemos cargas em tantos buracos que vai levar um ano para vocês retirarem todo aquele ouro. É, o dia em que vocês vencerem a gente será a primeira vez. Muito bem, muito bem, vamos entrando. Deixa ele parar um pouco, chefe. Quer que a gente morra lá embaixo? Pare de embrumar, segure o fôlego e entre aí. Vamos descendo. Mas com calma, Joe. Tem um homem lá no fundo. Cabe logo e põe as pedras na caixa. A segunda turma está entrando? É, sim. Vamos logo, vamos logo. Amarre os quatro juntos. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A Capacitância Areido A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Eu quebrei. Cadê o Lollish? Ele está lá embaixo. Joga a corda, rápido. Não jogue, espere, as ferramentas. Pegue seu ouro e dê-lo fora daqui. Vamos, pegue e saia daqui. Você também. Vamos, dê-lo fora daqui. Você também. Nada disso. Nada disso. Vamos lá. Vamos lá. Não vai. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado, desmoronou! Vamos embora! Vamos embora! Que carroça é aquela? É a carroça do Pepe. Ele é do primeiro turno. Está indo para casa, eu acho. Vamos fechar este poço amanhã para sempre. Vicente, o que aconteceu? Chame um médico. Onde está a bebida? Atrás da janela. Ela vai tirar o fogo da sua perna e colocá-la em seu estômago. Qualquer dia eu vou voltar naquele túnel. Eu vou me lembrar de você e dizer obrigado. Depois irá se juntar a mim ao México. Adeus. Deviam ter chegado se estivessem vindo direto. Você ouviu a mina explodir? Às quatro horas em ponto. Talvez tenham parado no caminho para celebrar. O que é? Você está bebendo demais. Não muito para o trabalho a fazer. Meio bêbado sou melhor do que muitos e tenho mais coragem. Acho que vou matar o holandês primeiro. Não terá de matar ninguém. Cuide apenas que eles tenham juízo e deixem o ouro. Isso eles farão. Boa tarde, senhores. Correu tudo bem? Sim. Sentem-se, amigos. Acho que precisam de um dia um pouco de água. Não, obrigado. Vamos direto aos negócios. Posso dar uma olhada? Claro que pode. Até mais do que prometeu. Sempre cumpro o que prometo. São todas assim. Claro, claro. Não que eu tenha devidado de você. Só estava curioso. Bem, quanto ao dinheiro? Bem, senhores... estou muito embaraçoso, sabe? A situação é que... Você não tem dinheiro? Bem, eu tenho, mas não aqui. Creio que estávamos todos tão ansiosos que... agimos tão rápido. Nós confiamos em sua palavra. Dentro de alguns dias vocês terão dinheiro. Não temos alguns dias. Levaríamos mil anos para carregar isso por aí. Achei que vocês podiam deixar aqui. Afinal, o ouro estaria absolutamente seguro. Ninguém jamais iria sonhar em procurar ouro roubado em minha casa. E depois, quando o dinheiro chegasse... Não estaremos aqui quando o dinheiro chegar. Agora vamos. Fiquem quietos. Arrasta esse saco de volta para a mesa. O que você me diz, holandês? É... O que você me diz, holandês? Não se esqueça de sua autoridade. E peguei vocês como ouro roubado. Posso escolher entre matar os dois... ou vender passagens de volta para uma. Bem baratas. Como disse o Mark... O que me diz, holandês? Faça o que ele disse, holandês. Está muito ferido? Não sei. Me deixe lá na estrada e saia da cidade. Eu vou te levar até a carroça. Não, eu não vou embora sem nada. Não sei. Ele está ferido. Eu vou buscar um médico. Um médico só vai atrapalhar a gente. Eu estou bem. Vamos, eu quero dar uma olhada nisso. Vamos, vai embora. Você vai estragar tudo. Vai, com calma. Vamos. Eu estou bem, eu estou dizendo. Ah, você não está nada bem. Despeje aqui sobre a faca. Em toda ela. Agora em minhas mãos. Dê um gole para ele. Bastante. Bom, agora deite. Vamos. A bala entrou aqui. Vai, firme. Aguenta aí, vai. Um presente para você. O que vocês querem? O holandês McBain e o ouro. Onde é que estão? Eu não sei do que você está falando. Eu quebrei a perna. Estou esperando o médico. Eu não sei de nada, não. É mentira. Seu idiota. Deixe minha mulher em paz ou eu mato você. Comece a falar. Talvez a mulher agente lhe falar. Eu não sei. Pergunte a Anitta. Pode perguntar. Eu não sei. Anitta, é claro. Cuide bem dele. Vamos chamar o nosso primeiro filho de holandês. Coitadinho. Está quase anoitecendo. Meu povo espera fora da cidade. Quando as bombas começarem, teremos que estar com eles. E quando começa a comemoração? Quando a bandeira baixar. É o sinal para atacar. Acha que vocês vencem? Sempre vencemos. Vem a volta para bloquear. 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 Cuidado, é um ataque. Eu vou subir, certo? Eu protejo você. Como vamos sair desse? Vamos cavar um buraco, sair por ele. Estou atacando Miss Amigos, por favor. Vámonos! 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 Socorro! 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 Ei, é a Anitta. Socorro! 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 Senhor, com-me perdoe-me. Vamos até o meu bar, sentar e falar a respeito. Adeus. 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 Bem, amigos, eu fico por aqui. Mas você tem que ir, eu pensei que é com a gente para Durango. Lembre-se, eu prometi ao delegado. Não sei como Lonsberry irá explicar o ajudante de xerife morto na biblioteca dele. Mas e quanto ao ouro? Dividiremos em três partes. Encontro em junho com vocês em Durango. Talvez até ajude com o gado. Adeus. Adeus. Cuide-se bem. Adeus. Holandês. Adeus. Adeus. Até logo. Ele é um bom amigo. O primeiro que eu já tive. Não, senhor, no quarto dele não tem nada a não ser esse gancho de abotoar e amá-la. Última chamada para Jerome. Oak Creek, Pontes. Vamos deter a diligência por mais tempo? Não, diga para ele ir embora. Eu devia saber que ele quebraria a palavra. O que eu já vi, eu não sei. Vá com calma, delegado. E eu que pensei que ia ter de viajar a noite toda totalmente só. Desta vez não vamos precisar do gancho de abotoar. Obrigado. 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 Obrigado.